Boa tarde, professor, eu observei nos seus dados que na parte do planejamento experimental da análise do leite, que você analisou vários parâmetros do ICP, uma das observações que eu vi é que as análises foram feitas tanto no modo axial e radial, e me pareceu que os resultados foram bem correlacionados, as respostas, então a princípio, ou só no radial ou só no modo axial, eu teria a mesma informação, então, o porquê foi feita então das duas formas, é uma questão de qual o melhor modelo, ou uma questão analítica? A questão é mais analítica, se você tem uma amostra, a ideia nossa é a seguinte, se você tem uma amostra que você introduz no ICP-OS e o resultado obtido por um determinado metal é igual nos dois modos, esse dado, esse resultado analítico, tem mais confiável que se você usar um equipamento axial e dá um valor, o modo radial dá outro valor, então você aí não sabe qual que é o verdadeiro, agora se der o mesmo valor nos dois modos, isso ganha um pouquinho mais de confiabilidade analítica na hora de expressar os resultados, essa é a ideia, tá? E a questão toda é que o modo axial ele é mais suscetível a interferências do que o modo radial, no modo axial você tá vendo a tocha por cima do detector tá aqui, a tocha do plasma é fotografada da parte de cima, então você tá pegando muito mais, informação e isso tá carregando também informações dos interferentes, tá? Então, uma das respostas que a gente poderia ter usado é, poderia ser a concordância, além de obter um alto sinal, um baixo desvio padrão, a concordância entre os dois modos, a gente poderia ter avaliado isso também. Obrigado. Fazendo um vídeo, uma pergunta dele, eu também tive mais ou menos essa curiosidade sobre axial e radial. Para determinados elementos, axial ele é melhor, em questão de sensibilidade, detecção, do que a própria radial. Você já verificou, já fez algum teste, utilizando planejamento, algum planejamento fatorial com os dois, os dois radial e axial como variáveis? Não. E você sabe se isso é possível em relação, por exemplo, a estabilidade mesmo do plasma, se eu posso mudar, por exemplo, tô fazendo um determinado experimento, tô no nível axial, numa variável axial, mudo esse experimento, uso radial. Você sabe se isso vai trazer alguma interferência na robustez mesmo do plasma, do CPOS? A gente não pensou nisso ainda, mas a gente, é uma boa ideia. É porque eu trabalho com o CPOS e eu tô com uma dificuldade muito grande em relação a isso, porque eu determino cinco metais e quatro deles é bem sensível para axial. Já no outro, ele é totalmente ruim para a vista axial e agora eu estou fazendo a radial para ver se melhora os resultados, devido a esse elemento ser muito sensível a axial e a interferência também. Então, eu tô tentando montar um novo planejamento dessa forma, mas eu tô, já que medo, já porque teve que dar estabilidade mesmo do quadro. Aí, eu não queria... Não, a gente, a gente comparou, nós, esses resultados dos cosméticos, aqui é parte deles, nós fizemos mais alguns experimentos e a gente encontrou muita dificuldade, porque as concentrações nos cosméticos que a gente estava analisando, as concentrações de metais eram muito baixas, né? E a gente fazia o teste de adição e recuperação, para alguns elementos ficavam muito bons, para outros não ficaram tão bons assim. Eu acho que talvez a dificuldade que nós encontramos e que você esteja encontrando é devido a baixa nível de concentração que você está trabalhando. Eu não sei qual que é a faixa que você está trabalhando. É alto? Estou diluindo, mas mesmo assim, é sódio, sódio é muito problemático para esses sódios. Já que eu fiquei com menos vergonha de perguntar, então eu vou fazer outra pergunta. Sobre aquela função desejabilidade. Aquele cálculo que você fez é o mesmo feito pelo programa estatística? Porque o programa estatística, ele tem uma função chamada desejabilidade. É o mesmo sistema de cálculo? Eu não sei te dizer, eu não conheço o programa estatístico. O Renato e eu, a gente ministra a disciplina de quimioterapia aqui, são quatro disciplinas e a gente tem tentado ao longo do tempo usar softwares livres. Porque isso que é o mais fácil dos alunos interagirem e trabalhar. A gente tem usado bastante o Octave. Então eu evito muito usar esses pacotes, porque aí o aluno tem que adquirir... Boa tarde, professor. Uma dúvida a respeito da otimização dos parâmetros do CP. O professor chegou a comparar o desempenho obtido através desse tipo de otimização com aqueles preconizados, por exemplo, do vermelho, a razão do magnésio e outros parâmetros. Os alunos fizeram isso, a robustez do equipamento, né? Nós fizemos isso. Isso foi feito, eu não tenho esses dados aqui agora, mas isso foi feito sim. E essas condições que a gente chegou, deu condições de robustez muito boas. As condições que nós chegamos aqui. E outro ponto a respeito do Nibes, só por curiosidade, eu queria saber qual foi a estratégia de calibração e se foi utilizado algum tipo de otimização interna para fazer as notícias. A nossa ideia do Nibes é trabalhar com os espectros puros, sem nenhum tipo de calibração. A gente pretende fazer calibração multivariada com esses dados, mas a gente pretende obter valores de referência com técnicas já estabelecidas, como o ICP-OS ou o ICP-MS. Aqui, uma das maiores dificuldades do Nibes é você encontrar padrões. Então, eu poderia pegar essa amostra aqui. Por exemplo, ela poderia ser moída e eu poderia, eventualmente, colocar concentrações conhecidas em certos metais, só que ela vai fazer uma curva, entre aspas, uma curva de calibração com essa amostra. Só que essa curva de calibração só vai servir para esse tipo de amostra aqui. Ou talvez só para esse ponto aqui. Então, é uma estratégia que eu não quero usar, que talvez para ligas metálicas, quando as concentrações estão em nível de porcentagem, talvez seja mais factível você usar o Nibes. Mas não é a nossa intenção. Nossa intenção é trabalhar apenas com o lixo eletrônico, porque as concentrações estão por volta de 1%, de 100 ppm até 1%, mais ou menos. Oi. O que vocês fizeram para comer? Bom, Marconi, no caso do Infravermelho, como eu falei, essa parte do Infravermelho foi feita nos Estados Unidos e lá foram coletadas amostras de um local que tinha uma relação com a universidade. Então, a universidade conhecia bem a procedência desse leite. Foi por um período curto. A gente não conseguiu pegar um grande intervalo de tempo. Só que quando a gente trabalhou com as imagens aqui no Brasil, nós coletamos mensalmente, às vezes semanalmente, vários litros de leite. E nosso N foi superior a mil, em termos de imagens. Então, a gente tinha mais de mil imagens. O que eu digo para você é que no caso das imagens, a gente consegue uma boa distinção quando a adulteração, o nível de adulteração é 10% para cima. Quando a porcentagem de adulteração é inferior a 10%, a gente não conseguiu bons resultados, não. E durante o desenvolvimento desse trabalho, a nossa pergunta era qual que é, com quantos porcento de adulteração é feita a adulteração por pessoas mal intencionadas. Obviamente, isso aí, os órgãos não diziam. Até que, finalmente, esse ano, a gente viu essa reportagem do cara que vendia uma receita para adulterar o leite em 10%. Mas, respondendo a sua pergunta, o nosso N foi superior a mil. A gente tinha mais de mil imagens quando a gente trabalhou com as imagens. De leites provenientes da região de São Carlos. A gente teve uma ajuda muito grande de uma empresa de laticínios aqui da região, que ela recebia amostra de leite de várias fazendas. Aí ela tinha um controle rigoroso. O caminhão passava nos estabelecimentos, já ia testando antes de carregar. Fazia alguns testes preliminares. O leite sendo aprovado, ele seguia para a indústria. Leite cru. Tudo isso que nós testamos foi leite cru. Eu ia perguntar uma pergunta. Ele disse que, na verdade, o livro de trabalho da Kest, são limpas, limpas, fitroscopia, um deles, sim. O Samuel, o Samuel, o Samuel, eu ia perguntar se eu fiz aqui. Qual é a diferença? Qual é a vantagem? Só a questão da quantidade? Tem uma vantagem de sensibilidade? Porque é um campo diferente, né? Não é um espectro de... Não, não. Eu acho que você pode conversar com a poliana depois. A grande detector é mais rápido, né? Ele é mais sensível. E a grande vantagem do microscópio é que você consegue analisar amostras muito pequenas. No caso do trabalho do leite, a grande vantagem é que a gente analisava a amostra, se colocava naquelas plaquinhas de microscópio, então se fazia análise da amostra seco. Então, você conseguia fazer classificação do leite de acordo com o tipo do adulterante, não só se o leite estava adulterado ou não, ou qual o adulterante estava presente. Então, essa era a vantagem do que o professor Denis, a principal vantagem do que ele mostrou na apresentação, que ele só conseguiria verificar se o leite estava adulterado e qual era o teor da adulteração, que o que é sensível para esses equipamentos seria a diluição, no caso, que você estava fazendo no leite. Mas em termos de equipamento, aí seria a sensibilidade mesmo e a rapidez do detector, ele é bem mais sensível, bem mais rápido. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Eu não me lembro que a educação era, você teve o INES, há vários elementos, não é a dúzia de metais, um elemento, tem que ir com os outros, sempre do lado. Você não ficou a administração, não só, com o outro momento diferente, com níveis do que os outros? Eu perguntei isso, porque Sérgio Ferreira, lá do Bahia, tem um aluno lá, que você tem que estar na cera, e cinco, não sei se eu não lembro, os detalhes que a gente está realizando, é bem colacionado, e nem qual é o que a gente está fazendo. E o que vocês citaram? De cabeça agora eu não me lembro, professor, mas nós... Eu gosto de fazer a componente principal, do Plávio Firmão. Nós fizemos depois, a gente refinou, essa aqui é a metade da história do ICPOS, porque depois que nós identificamos, depois que nós identificamos aquelas variáveis como importantes, aquelas três variáveis, nós efetuamos um... dois planejamentos adicionais, que foi o composto central e o dolet, para otimizar essas duas variáveis aqui, a potência de radiofrequência e a vazão de nebulização. Então nós fizemos mais experimentos, só que, como resposta, a gente não observou o sinal, nem o desvio padrão relativo. A gente observou a porcentagem de recuperação, com constatações conhecidas, que foram adicionadas na amostra. Eu me lembro que tem alguns elementos que... A gente fez uma PCA, desses resultados depois, alguns estão de um lado, no Graphic Score, e outros estão do outro lado. Mas eu não me recordo onde o níquel está. Eu não fiz um lugar muito. Legenda por Sônia Ruberti